E na sua vida pessoal? Ele era uma pessoa diferenciada porque era uma pessoa muito dedicada a tudo o que fazia. Era um político delicado. Procurou exercer os mandatos de deputado estadual e deputado federal sempre de forma cuidadosa. Mas o grande destaque de Mendonça foi de chefe de família. Em uma época de tanta degradação no Brasil e no mundo inteiro, ele foi um exemplo como chefe de família. Em dedicação à esposa, aos filhos, aos netos, aos gêmeos, às noras, a família vai sofrer muito com a sua ausência. Ele foi uma pessoa de muita correção, de muita lealdade. E eu destacaria essas duas coisas. Primeiro, a sinceridade com que ele enfrentava as coisas na política, nos bastidores e de público. E, em segundo lugar, destacar isso, que é importante nos dias de hoje, o aspecto de primoroso chefe de família. Senador, com um momento assim, tanta fragilidade da oposição aqui em Pernambuco, é uma voz que se perde? Claro, é uma perda a mais, dentro de tantas perdas políticas, por isso ou por aquilo. O desaparecimento dele é um fato altamente danoso para a gente. Ele era um chefe político de uma região e deixa seguidores, deixa herdeiros políticos, como o Mendonça Filho, Augusto Porto, mas vai fazer muita falta. Ele foi uma pessoa de uma absoluta lealdade comigo, comigo, no partido, na coligação de um filho que foi meu companheiro de chapa e venceu o governo de Pernambuco durante oito anos. E o que eu mais admirava dele era a dedicação que ele tinha para a vida, era um negócio que às vezes chegava até os extremos, né? A sua dedicação, a esposa, filhos, filhas, noras, gêmeos, ele sempre tinha uma... Ele ocupava sempre um espaço muito grande na vida de cada um desses entes.